Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa semana E hoje eu abro o programa dando as boas-vindas a Nerto Vocês já ouviram falar nessa marca? Pois é, a Nerto é uma bebezinha aqui em Porto Alegre Porque ela tem apenas dois meses Mas é uma loja que veio, gente, pra reventar E eu estou super feliz de poder apresentar pra vocês a Nerto Que trabalha com couro, com tecido Mas o grande forte da Nerto é o couro São peças de pelica de cabra, maravilhosas Que funcionam como uma segunda pele E eu vou estar vestindo Nerto a partir de hoje Então tudo que vocês olharem, camisa, blusinha, calça Sempre é da Nerto Como essa camiseta aqui, em couro de cabra, maravilhosa Que é uma segunda pele E eu estou amando usar Bom, eu queria mostrar pra vocês alguma coisa aqui da Nerto Como essa jaqueta metalizada Peças, todas elas, em couro, com super acabamento Olhem o que é essa blusa aqui, linda E assim como essa blusa tem saias, tem vestidos Tem tubinhos com cores especiais Peças super exclusivas E essas peças de couro A gente vai mostrar na semana que vem Semana que vem nós vamos mostrar pra vocês Toda essa parte de couro da Nerto Mas hoje nós vamos começar falando um pouquinho da liquidação da Nerto Porque é tudo que a gente quer agora, não é, gente? É comprar roupa bacana Com preço muito bom E nessa loja nova, então, é uma delícia Então o programa começa hoje direto Aqui da Nerto Que fica no Shopping Iguatemi Segundo piso Na entrada Jota Ou seja, bem do ladinho da champanharia Natalício Super fácil de achar Do outro lado tem a Fórum Tem M Martã Bem pertinho Então não sai daí Bom, aqui comigo eu tenho a Bianca Que é diretora criativa da Nerto E que é responsável por tudo que tem aqui, não é, Bianca? É, com certeza Super bem-vinda Parabéns Muito obrigada Acho que essa loja veio pra fazer Uma história muito bacana aqui em Porto Alegre Essa marca, não é? Eu sei que vocês já vendem pra outros estados também Pela internet É a nossa primeira loja física Física é a Fina Muito feliz de poder estar num local como esse E poder atender um público maravilhoso Um público que te assiste também Estamos, assim, muito felizes Que eu tô amando E vocês sabem o que é bacana? Por que eu digo que a Nerto Vem pra trazer uma história nova? Porque a Nerto é fábrica Então aqui a gente vai encontrar Uma super qualidade E um preço maravilhoso, não é? Mas hoje, Bianca Eu quero que tu faça algumas escolhas Da liquidação da Nerto Gente, vocês não tem noção Isso aqui vale muito a pena Vocês imaginem que a Bianca e a equipe dela Separaram toda essa lateral da loja E toda a lateral tem um preço único R$ 99,00 Inacreditavelmente E a gente não acredita, não é? Mas isso vocês conseguem fazer porque são fábrica, não é, Bianca? Sim, porque a gente produz e vai realmente direto da produção pro consumidor Então no momento que a gente encurta esse caminho A gente entrega o nosso melhor Num atendimento que todo mundo sonha Pra ter um preço bom e a peça melhora ainda É, tem pessoas que dizem assim Ah, mas o atendimento do shopping é muito impessoal Eu gosto de uma opinião Eu gosto de alguém que me diga Ficou bem E aqui a gente tem isso Tem Toda a nossa equipe, ela é treinada pra isso Claro, se há interesse do consumidor Claro Né? Porque a gente não quer sair ridícula na rua Na verdade é isso mesmo A gente quer estar linda e chique e elegante Sabe que quando eu trabalhava com consultoria de moda Bianca, eu já tive loja A nossa missão era deixar A mulher bonita Não vender por vender Porque alguém lá fora vai te dizer Que tu não ficou bem Sim E daí a gente pega ódio da loja É verdade E aqui, olha Eu tenho certeza que todo mundo Que vier aqui na Nerto Vai amar o atendimento Amar a mercadoria E aqui o pessoal é maravilhoso Super bem treinado Eu sei que a Bianca separou Algumas peças da liquidação Pra gente dar uma provinha pra vocês Mas daí não tem como vir aqui na loja E garantir essas peças Então tudo isso aqui pro 99 Tudo 99, gente É uma maravilha Essa aqui é um dos meus xodós Ela vai ser reeditada Mas, gente E já virou meu xodó Já virou Que coisa boa Não, vocês imaginem Uma regata De crepe Numa cor muito atemporal Crepe com piton É isso aí Eu viram mesmo Piton É piton legítimo, gente Olha que linda O couro Uma peça que vai com tudo Transita muito bem Do verão pro inverno Veste vários corpos A gente tem grade E sim, são só 99 reais 99 reais Não, e o bacana Sabe o que eu acho, Bianca? É que uma peça dessas Em função até da cor Tu usa ela direto no inverno Com blazerzinho Uma jaqueta Essa aqui tu não deixa de usar nunca Então, não é uma peça de promoção É um investimento Com certeza O que temos mais? Vamos lá O que temos mais agora É super tendência Que tá no verão Meia extensão E inverno também O suede O suede tem um caimento Maravilhoso Olha que lindo Ele emite o chamó Mas na verdade é uma malha E vai pra máquina Hoje em dia A gente quer facilidade também Na hora de vestir Posso mostrar essa aqui Que eu achei Ó Também eu achei linda de morrer Numa cor É um camelo, não é? É Um caramelo Isso, maravilhoso Uma cor que vai sempre Com tudo Com jeans fica lindo Com tigravo fica lindo Aqui a gente tem essa preocupação De ter bastante cor Lisa, sólida Pra tu poder melhorar Ai, pode mostrar uma coisa Que eu não tava montada? Gente, olha aqui Esse aqui não estava marcado Pra mostrar Mas como eu amo um tigrado E eu acho que ele sempre Fica chique E ele tem assim Ó Seu retorno triunfal Nesse inverno Vai ter muito tigrado Isso aqui é um super investimento Pra depois usar Aqueles mantos pretos Tu bota uma meia escura Fica lindo, não é? A Bianca E agora Com cintos, sem cintos Colete Adorei Vamos lá O que mais? Bom, essa aí É linda de morrer Pela estampa Pelos acabamentos Pelo desenho dela É uma peça maravilhosa Pra quem gosta de estampa Mas não quer usar muito É uma peça discreta Todo com detalhe em couro de porco Uma peça apicural Que vai ficar Esses topinhos aqui São em couro de porco Lindo 99 99 A gente vai repetir A gente vai repetir isso A gente vai repetir isso a todo momento Porque é verdade É a 99 Vamos supor Não gostou daquela cor Que é uma coisa mais vibrante Tem a versão dela Olha que lindo, gente É couro de vaca E crepe Chique, não é? E o laranja A gente tem que se agarrar nele Porque o laranja Vem com tudo Já até pra próxima Primavera, verão Sim Ele é um super investimento Essa aqui tem preto e branco também, não é? Tem preto e branco Bem lá no fundinho da loja E a gente vai mostrar Vamos ir pra cá Ah, esse aqui eu adorei também Esse aqui entra dentro daquela linha Das Candy Colors Que também é um grande tem que ter Esse é um vestido super legal Porque ele vai com o tênis Ele vai com a rasteirinha Ele dá um ar despojado Mas ao menos o tempo delicado, não é? Investe muito bem no busto Pra quem também quer Dar uma escondidinha na barriga E dá aquela disfarçada básica aqui, ó Maravilhoso Como é bom quando a gente fabrica, não é? Porque a gente faz tudo aquilo Que a gente quer usar Olhem o que é essa saia aqui Uma coisa bem chanelzinha, não é? E já nas cores também Cores que vão se ver muito Que são esses tons mais pálidos Aí esse vale mostrar também Já que a gente tá falando de tom pálido Esse aqui também é uma ótima pedida Porque é um super básico, não é? Super básico Bom, o que que temos mais? É só um pouquinho É só um pouquinho que nós estamos mostrando A gente ia mostrar a preta e branca É, por fim, ela tá aí Isso Olha aqui Maravilhoso Olha o que regata chique, gente De couro com crepe E noventa e nove reais Inacreditável, não é? Mas é verdade Pode ser Sabe que eu... Ah, tem que terminar com essa aqui Que é uma basiquinha Só que ela é toda, ó Com debrum de couro Bárbara, não é? Que são aquelas básicas que a gente quer ter Mais arrumadinhas, não é? Maravilhoso E que vai tranquilo da academia Do passeio Pra um local mais ajeitado Dependendo da calça, da saia, do complemento É isso aí Quer fazer boas compras? Quer comprar muito bem pra começar o ano? Começar, voltar das férias Ir pro trabalho Dar uma chegadinha aqui na Nerto Vem conhecer esse conceito da Nerto Porque a loja é muito bacana E aquilo que a gente mostra aqui no programa É realmente aquilo que a gente aprova Que a gente gosta Que a gente assina embaixo E aqui vale super a pena A Nerto fica no Shopping Iguatemi No segundo piso Pra vocês se situarem Quando a gente vem ali pelo Outback Entrando pelo Outback Tu dobra à esquerda E vem indo Passou a Animale Passou a fórum Olha pro outro lado Do lado da champanhearia Natalício Tem a Nerto Mais fácil do possível, não é? Com certeza Pra explicar Tu não acha, Bianca? Ficou ótimo Ficou, não é? Bianca, assim, ó Muito bem-vinda Eu tô muito feliz De poder mostrar o produto de vocês Porque realmente é um produto super bacana E que vale muito a pena Eu tô muito feliz Tchau, tchau.